Agora é superior. Para muita gente, passar pelos portões da universidade significa dar os primeiros passos na vida adulta. Nesta quinta-feira, mais de 600 estudantes dão início à sua trajetória acadêmica na Unidave. Para isso, a recepção dos calouros é organizada para que conheçam coordenadores, professores e toda a estrutura que irão dispor nos próximos anos. Vamos ver como é que foi a recepção dos calouros? Legenda Adriana Zanotto Então, Ana, conta para a gente o que você está achando da Unidave, o que você espera dessa graduação? Eu estou achando muito bacana, o pessoal é muito jovial, é muito animado e eu espero que seja muito boa. E é uma novidade, como você disse, na nutrição e estou com bastante expectativa que vai ser uma excelente graduação. Fui muito bem organizada, fui muito bem recebido, o pessoal tem uma atenção especial pela gente, a gente sente que tem calor humano, não é um negócio frio, é um calor humano que eu senti na Unidave. Minha primeira impressão é que a estrutura é muito boa, bons professores, um ótimo ensino e é muito bem recomendada pela cidade que eu vim, a Pós-Redondo, né? Muita pessoa vem recomendando estudar aqui na Unidave. Ano passado, quando eu vim aqui também no teste de raio-x também, gostei muito da estrutura e isso me chamou atenção, por isso que eu escolhi a Unidave. Estou muito feliz por fazer parte dessa escola. Com a primeira noite da recepção, a gente resolveu inovar e trazer um pouco de tecnologias diferenciadas, atividades, jogos interativos com os alunos, para eles sentirem toda essa vibe da Unidave, de tudo que a gente tem além do só o ensino superior. A grande mensagem que a gente passa para eles é que a Unidave é uma instituição séria de 53 anos, comprometida com a qualidade do ensino. Então, a Unidave, ela não se preocupa só em oferecer um diploma para o aluno. O diploma é necessário para habilitá-lo profissionalmente ao exercício da profissão. Mas, sobretudo, que ele saia com as competências mínimas necessárias para que ele seja relevante, para que ele garante a empregabilidade, que saiba enfrentar as dificuldades, a resolução de problemas e os novos desafios que ele irá enfrentar também na sua vida, tanto pessoal quanto profissional. O compromisso da Unidave é oferecer esse cidadão completo, como profissional e como pessoa em si. Então, é um orgulho bastante grande para nós recebê-los. Estamos de braços abertos, acolhendo. Esses dois dias são dias de aprendizado para eles, de uma brincadeira, onde haverá também sorteios e alguns brindes. É uma acolhida que a gente está fazendo. Depois, nós queremos que, após a acolhida, eles permaneçam na Unidave e que nós esperamos encantá-los também. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri